Claudio, 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 Claudio Precisamos ter uma conversa, Claudio Nem vem mãe, eu não quero conversa Eu pedi a Gracinha pra deixar essa casa, não quero mais que ela fique aqui dentro E isso vai adiantar o que? Você quer me dizer? É sua vingancinha particular? A Gracinha não entrou nessa sozinha não, se ela tem culpa eu também tenho Tem mesmo, dois irresponsáveis E você vai me botar pra fora por causa disso? Ah, não seja ridículo, você é meu filho E ela tá esperando o filho meu Bastardo! Eu não sou obrigada a conviver com isso Se ela quer levar essa gravidez adiante, se ela quer abortar, pouco me importa Mas que seja longe daqui Se você tá achando que eu vou dar força pra ela tirar essa criança, você tá muito enganada E não tem que forçar a Gracinha a fazer aborto nenhum Isso é crime, sabia? Se ela vier perguntar pra mim, eu vou dizer não Porque você já está se vendo como dedicado papai Trocando fraldinhas de noite, levando ao pediatra, dando papinha Se for preciso, eu faço tudo isso sim, tá? Você não pode estar falando sério, acho que foi pra isso que eu criei, que eu eduquei você Foi pra isso que eu e seu pai fizemos todos os sacrifícios, investimos na sua educação No aprimoramento da sua personalidade, pra isso? Pra você deitar com a primeira vagabunda que aparece? Foi pra isso, Claudio? Pra você arranjar um filho com a filha da empregada? Mãe, coloca uma coisa na sua cabeça Pra mim, pouco importa se ela é filha da empregada Eu tô me lixando pra isso Se eu gostasse dela, se eu fosse apaixonado que nem eu sou pela Edwiges Eu ia tá vibrando com essa gravidez Pouco me importa, eu tô me lixando pros teus preconceitos, tá? Será que você não percebe que essas duas só tão querendo se dar bem às suas custas? Dar o golpe do baú? Não tire as outras pessoas por você Eu não admito que você diga isso Por quê? A carapuça serviu? Hã? Quando você se casou com o papai, quem é que tinha dinheiro? Quem é que era o príncipe encantado e quem era a gata borralheira? Não me compare com essas duas A família do seu pai tinha mais condições que a minha família Meus pais eram de classe média Mas tinham estudo, cultura, formação Não eram iguais a essas duas borra-botas com as quais você sai Você se casou com ele porque ele era rico E eu já ouvi você dizer isso um monte de vezes pra tia Silvia, tá? E agora vai querer me dizer que eu não dei o golpe do baú? Pai! Eu não admito que você fale comigo dessa maneira Nem me compare com essas duas Não foi essa a educação que eu dei pra um filho Eu não eduquei um filho pra ouvir isso Logo se vê exatamente com quem você anda E tem mais, Cláudio Eu preferia mil vezes que você fosse um homem estéreo, seco Pra não me dar o desgosto de ser avó dos seus filhos Dessas pistoleiras com quem você anda E aí 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 Come um pedaço de bolo, filha Eu fiz um café fresquinho Sei fome, mãe Mas tem que comer Você não comeu quase nada no almoço O bolo tá uma delícia de bichas Mas eu como alguma coisa, tá? Ai, filha Ai, filha Ai, filha Você não vai sair? Não vai fazer nenhum programa? Não Por que que você não telefona pra Clara, pra Rafaela? Por que que vocês não combinam no cinema? Ah, mãe Cinema, dia de domingo é programa pra casal de namorado, né? Vai sim, Edivis Quem sabe você não arruma um namorado novo Eu conheci a mãe da Paulinha No escurinho do cinema Você nunca mais teve notícias dela, João? Nunca mais Nunca mais Nem sei quantos anos faz Quer dizer Sei sim Lembro exatamente do dia que ela saiu E nunca mais voltou